Armando Evangelista é o novo técnico do Goiás. Ele é português, tem 49 anos de idade e estava no Futebol Clube Arouca, de Portugal. Esse é o primeiro trabalho dele fora do país de origem. A nova comissão técnica do Goiás foi apresentada pelo vice-presidente de futebol do time, Arley Menezes. Meu nome, no nome do presidente Paulo Rogério Pinheiro, do presidente Edminho, nós desejamos a você e a toda a sua comissão técnica que você vai apresentar, todo o sucesso do mundo. Nós aqui do Goiás estamos muito felizes com a presença de vocês. A comissão é formada por Helder Godinho, preparador de goleiros, Felipe Freitas, preparador físico, Antônio Vitor, auxiliar técnico e o analista de desempenho, André, que não esteve presente. O técnico Armando passou por outros times portugueses e disse que veio para o Brasil porque vem de uma sequência de projetos bem-sucedidos e precisava sair da zona de conforto, aceitando novos desafios. Me sentia confortável demais para aquilo que são as minhas ambições. Eu precisaria mesmo de um novo desafio, precisava e sentia que, saindo da minha zona de conforto, poderia crescer, poderia evoluir também, porque eu estou cá e eu não venho ensinar nada a ninguém. Eu venho colaborar com uma equipa em que pretendemos crescer todos juntos. Ele chega no Goiás com a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento do Brasileirão e para garantir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Armando Evangelista é o primeiro técnico português a comandar o Goiás. Ele chega cheio de expectativas porque, além da experiência, ele vai ter um tempinho para conhecer a equipe, já que o Goiás só volta a campo no dia 22 de junho contra o Vasco da Gama no estádio São Januário, às 8 da noite, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Temos muita vontade de crescer juntamente com o Goiás, de subir juntamente com o Goiás na tabela e esse vai ser o nosso grande foco porque eu acho que a dimensão do Goiás não reflete a posição que neste momento ocupa. Evangelista é conhecido por sua abordagem tática, inteligente e por ser um treinador dedicado e comprometido com seus jogadores. Ele promete trazer uma nova perspectiva e uma mudança de mentalidade para a equipe.